Boa noite, Sr. Presidente, Sando Rebeca em exercício, vereadora Flávia, Ander, mais vereadores, mais uma vez os internautas, amigos, Pastor Eidan, nosso amigo, nosso irmão também presente, obrigado por estar prestigiando a sessão na noite de hoje. Pastor Eidan, perdão, não sei onde veio o Pastor Eidan, acho que veio o Zé Mário. Pastor José Mário, obrigado pela presença. Acho que o Pastor Eidan deve ter falado comigo lá na Santa Casa, por isso deve ter surgido isso daí. Sr. Presidente, eu agradeço aos vereadores que votaram a favor da derrubada do parecer da comissão, e isso significa que nas próximas sessões nós teremos o projeto aí para ser votado e com certeza aprovado. O vereador Nil Ramos, sabe que eu respeito muito a vossa pessoa, mas eu acho que tratar um projeto de suma importância, como baixar o nível, eu acho que o senhor pecou em certa parte. E eu acho que nenhum vereador subiu aqui e teve falando mal do outro, eu acho que normal. A vereadora Ana veio, falou, por causa do parecer que tinha aprovado em relação à segurança na escola. Até a postagem, quem vieram, também não vi nada demais. Só na postagem, se eu falo quem votou contra, quem votou a favor, eu acho que não mentiu em nada. Se algum dos vereadores tiver prova que esse vereador mandou alguma dessas mensagens, aí eu, vereador aqui, porque eu sou o tipo de pessoa, muitas vezes, quando eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu discutir, quantas vezes eu discuti com o vereador Edson PC aqui, quando eu fazia parte da situação, e eu discordava dele, então eu falava com ele aqui. O vereador Rubens Nunes, quantas vezes discuti, mas aqui na tribuna, com o vereador Rubens Nunes, eu não concordei com as suas ideias, com as suas falas, então eu defendi aqui na tribuna. Então não tem que ficar mandando. Se alguém procura aí no meu Face, procura no meu WhatsApp, se algum dia eu retransmitir, até mesmo aquilo que recebo de voo, várias outras postagens, se algum dia qualquer vereador dessa casa falar que eu retransmitir qualquer postagem que eu recebo sobre qualquer vereador aqui, vai ter que provar. Porque não faz parte do meu caráter, o vereador Ana Genezine. Sei que a senhora usou o meu nome. Agora, se outras pessoas fazem, cada um é responsável pelas suas atitudes. Se fazem ou deixam de fazer, não é problema meu. Agora, esse vereador não. Esse vereador, nem a senhora e nenhum dos vereadores aqui vai ter a capacidade de subir aqui e provar para mim que qualquer dia eu sair defamando a rede social qualquer das vossas pessoas, qualquer um dos vereadores dessa casa. Porque uma coisa que eu aprendi, pode ter certeza, foi respeito. E que eu tenho que falar aqui, eu falo na cara e eu não dou volta. Eu não sou homem da volta, não. Está certo? Então, vereadores, quando vocês têm alguma coisa para falar, não adianta falar dos corredores não, não escuta o corredor não, não fala por aí, não fala para esse vereador. Está certo? Conversa comigo. Eu acho que aqui é lugar de discussão. E o dia que algum de vocês provarem que eu reenviei mensagem, qualquer tipo de mensagem, denegrindo a imagem de um de vocês, eu sou homem o suficiente, subir nessa tribuna aqui e pedir desculpa para cada um. Está certo? Por essa noite é só. Deus que abençoe a todos.